Hoje teremos um vídeo bônus em agradecimento aos 200 inscritos. Agradeço muito de coração a vocês. Desejo que venha muito mais inscritos no meu canal. Grande abraço. Fiquem com Deus. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. E a receitinha de hoje é mousse de maracujá com calda de chocolate no potinho. É uma receita faça e venda. Para você que não é inscrito em meu canal, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos um vídeo. Compartilhe meu vídeo à vontade e deixe aquele like para apoiar o canal. Vamos à receita? Em uma panela eu coloquei 100 gramas de açúcar, 3 colheres de achocolatado, pode ser chocolate também, para a gente fazer a nossa calda. Vai ser uma calda de chocolate, para a gente colocar no nosso mousse. Eu vou levar essa panela no fogo. Depois que essa calda toda derreter, que derreter esse açúcar com esse achocolatado, a gente vai colocar 100 ml de água e vai deixar os gruminhos derreter. Não deixe essa calda muito grossa, deixe ela mais ralinha, porque ajuda na hora que você for comer seu doce. Olha, pessoal, como ficou a nossa calda. Não deixe mais grossa do que isso, não. Para a nossa mousse, no liquidificador eu vou colocar meia caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite, correspondente a 100 gramas, de suco em pó, da marca de sua preferência. Agora eu vou liquidificar e já volto para mostrar a vocês. Olha, pessoal, como ficou a nossa mousse. Olha como é que ficou cremosa. Bati por mais ou menos um minutinho. Olha, gente, como que ficou a nossa mousse. Essa receita, ela rende muito. Você dobrando a receita, rende muito mesmo. Bom, pessoal, aqui eu tenho um copinho de 25 ml de acrílico. Ele é mais caro um pouquinho. E eu tenho esse copinho aqui de 100 ml. Esse de acrílico tem em lojas de festa que vocês acham ele com tampinha ou até maior. Esse aqui também, você acha com tampinha também. Para você vender, você quiser comprar o copinho com tampinha. Agora, pessoal, a gente vai montar a nossa mousse. Nesse copinho. Despeja devagar a cauda um pouco. Que cubra o fundo. E vamos colocar a mousse devagar. Enche o copinho. Dá uma batidinha assim, ó. Para poder a mousse sentar. Essa receita, pessoal, é muito econômica mesmo. Olha como é que fica. Eu vou fazer em todos os copinhos e já volto para mostrar a vocês. Olha, pessoal, como é que ficou lindo o nosso mousse. Para decorar é opcional, eu coloquei um pouquinho de semente do próprio maracujá em cima para enfeitar. Agora eu vou levar para gelar e depois eu mostro a vocês. Ah, e lembrando, desse copinho pequeno aqui, essa receita que eu passei para vocês, rende mais ou menos 6 copinhos desse aqui, de 25 ml. Então, pessoal, como eu falei com vocês, para quem não tiver, para não comprar o potinho com a tampinha, vai pegar o potinho, um pedacinho de plástico filme. E tampar assim, ó. Lembrando, pessoal, que esse doce, essa mousse, ela dura na geladeira por 5 dias. Viu? Fica fechadinho. Aí vem do gosto de vocês. Se vocês acharem com tampa, quiserem fazer com tampa ou sem tampa para casa, também pode ser assim. Bem, pessoal, a nossa mousse de maracujá já ficou pronta. Deixei duas horinhas na geladeira, para poder ficar geladinha. Olha isso, gente. Bem cremosa. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela companhia. Façam que vocês vão ter um lucro muito bom. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. E até a próxima. E até a próxima.